Você vai fazer coisas aí, você tem que aproveitar. Tá vendo? Meu irmão, tem aí algo para ajudar? Agora ainda. Um reais para pagar aqui ao moço. Agora eu não tenho. Eu recebo um reais só no fim do mês. Tá, tá, entendo. Nós somos corretor da palavra. Deus é apocalipse. Olha, você pode trabalhar. Está muito forte. Não, eu estava com você por cima de mim. Há duas lenta. Você por que não vende bala? Não, eu sou chamado de grilo. Eu não conheço grilo. Eu faço artesanato indígena de Colômbia. Meu irmão, escuta. Você deve usar o inteligente e pode vender bala. Venda bala. Não, eu vendo grilo. São tamonte, grilo, sarim. Todo artesanato assim de Colômbia. Comigo? É grilo. Eu coloquei todos os bancos. Tem as patinhas, as orelinhas. Ah, tá, tá, tá. Mas só hoje que eu estou trabalhando porque eu estou... Enfermo? Qual carro? Só por cima de mil carros. Meu Deus. Que arte é bom, que arte é bom. Igual do pelado. Meu Deus. Pelado quer dizer sem nada. Eu entendo português. Entende português? Entende português? Sim, entendo muito. Obrigado, Deus. Aqui tem que falar devagar porque se fala muito rápido, vou entender mais pequeno. Tá bom, teu cartel. Não vou falar, não te vou criticar, senão que eu te dava uma ideia no mapa para que você possa... Eu perdi, encontrei de plano. Estava lá na ponta, assim. Esse é um venezuelano seguro. Entende? Aqui eu guardo na mamitex, aqui pendurado assim, ó. Meu Deus. Entendo um sinaleiro assim, aí só me dá em papel a comida. Ai. Estamos fazendo competência. Competência. Oh, meu irmão, Deus abençoe, fique abençoado, eh. Desculpa que não te posso ajudar, meu irmão. Desculpa. Tá bom? Te quero muito, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, moço. Aqui estamos em Paraíba, Deus meu. Meu Deus. Pasou um acidente, mas... Olha... O melhor... Do... Brasil. Acre. Aí. Aí. Aí, me trajeron mensajes. Mensajes da Palavra de Deus. Olha aí. Vamos a ler um pouco. Se em este momento, enquanto você lê esta Palavra, e pode fazer algum pedido, a qual seria o deseo mais íntimo de ser feliz. Com certeza, com verdade. Você está pensando que eu tivesse dinheiro suficiente. Isso tomaria realidade. Millões de pessoas procuram a felicidade em este caminho. Pero... Eu também... Já percibido... Que tenho alcançado o que desearia. Assim mesmo. Fico insatisfecho. Porque é só o coração. Olha... Está muito beleza. Estou muito feliz. Gente linda de Perú, de Paraguai, de Argentina, de toda Sudamérica, de peruanos em Rusia, españoles que ficam em Rusia. Sinto muito feliz de que vocês estem comigo. Só lhe pediria que deixem seu curtir, deixem seu me gusta. Porque isso significa que... Tome importância o que você está fazendo aqui, os viajes, tudo. Me sinto muito feliz. Deixe compartilhar. Agora estamos em YouTube. Muito obrigada. Estamos em Brasil agora também. Aí está a Patente. E aí está a Polícia Militar. E aí está a Polícia Militar.